Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Poliotuba. Hoje vamos analisar e dar a minha opinião sobre o segundo episódio de Prehistoric Planet, que é, na minha opinião, ainda melhor que o primeiro, Desertos, narrado por David Attenborough e que estreou no dia 24 de maio de 2022. Espero que gostem e relembrem alguns dos momentos mais engraçados e mais ou até mesmo majestosos deste segundo episódio. O primeiro segmento deste episódio passa-se na América do Sul, onde encontramos não um, nem dois, mas dezenas ou até mesmo centenas de Dreadnoughts. Esta, para mim, é uma das melhores formas de começar um episódio, com algo que é grande e épico, em todo o sentido da palavra. O Dreadnoughts é um titanossauro de grandes dimensões, de aproximadamente 26 metros de comprimento, 7 metros de altura pelo ombro e pesar-se cerca de 40 toneladas. E, honestamente, só de olhar, e a banda sonora que acompanha estes animais dá a ideia de escala e peso. E uma coisa que é bom de ver neste documentário é que eles mostraram que os Chaurópodes eram Godzillas da vida real. Seria um absoluto terror caminhar ao lado de um animal que, literalmente, nos poderia esmagar só com uma pata ou com apenas a ponta da cauda, ou até com a ponta da cauda ter força suficiente para nos matar. Então, o que acontece no segmento? Vemos um grupo de machos que está em migração para um local onde encontra um grupo de fêmeas e todas elas são bastante seletivas e fazem muita pressão no que toca a selecionar os machos que têm as melhores qualidades para poder acasar com elas. É então que eles fazem aquilo que tornou esta série, de certa forma, icónica, que são os sacos de ar que eles têm ao longo do pescoço e que formam uma espécie de balão de pele. Isto é altamente especulativo, mas acho que o que a equipa do Prehistoric Planet estava basicamente a tentar fazer é demonstrar que estes animais, apesar de colossais, têm uns esqueletos bastante leves e relativamente oucos, sendo que é no pescoço que eles têm mais espaço a dar. E, claro, a luta é simplesmente muito brutal, e não digo brutal de ser fixe nem nada, brutal no sentido de que é pesada, sente-se o peso, sente-se o terror ou sente-se até mesmo a imponência destes herbívoros gigantescos, sendo que, no fim, um deles até acaba por ser morto pelo macho mais jovem, que depois exibe os seus balões de ar pela manada. O segmento seguinte, nós vamos para a Mongólia, onde encontramos um pequeno lagarto que está à procura de uma refeição. É então que nos deparamos com uma carcaça de sauropode e uns pterossauros que estão a voar em redor, mas no nome deles a Terra. E por que será? Por causa destes matulões daqui. Estes são tarbossauros. O tarbossauro era um parente asiático do Tiranossauro Rex, com um tamanho relativamente semelhante. Só que era ligeiramente mais pequeno e não era tão robusto. Que é outro detalhe que eu adoro desta série. É o facto de que o modelo do tarbossauro não é simplesmente um copy-paste de um Tiranossauro Rex. O lagarto, basicamente, aproveita o facto de que, como os tarbossauros estiveram-se a alimentar de um sauropode, eles estão praticamente cobertos de moscas. E se há uma coisa que atrai mais moscas, é o predador que andou a comer uma carcaça. Então, o lagarto simplesmente atira-se para um dos olhos do tarbossauro, que está a dormir, e consegue apanhar uma refeição. Mas, a sua diversão é curta, pois aparece o melhor Velociraptor alguma vez feito. E a primeira coisa que vemos é a sua icónica garra, do qual está tão talhada que até tem terra. Basicamente, vemos a garra de um Velociraptor, que é um pouco polémico, pois o Velociraptor distinguiu-se um milhão de anos antes do tarbossauro. Acho que estou... Não sei se estou a trocar as datas, porque, tecnicamente falando, devia ser mais um hadassauro, que era um membro da família do Velociraptor, muito parecido, e que viveu mesmo no final do Cretáceo. Mas, esta inconsistência à parte, o modelo está fantástico, porque ele é basicamente um falcão terrestre. E, como muitos de vocês sabem, o Velociraptor não tinha o tamanho monstruoso como é nos filmes da saga do Parque Jurássico e do Mundo Jurássico, sendo que ele está coberto de penas e tem o tamanho de um peru. Então, como é que podemos tornar um animal assustador sabendo que ele é do tamanho de um peru? Simples. Fazendo-o perseguir uma criatura que é muito mais pequena que ele. Que é algo que também eu admiro muito, porque, em quase toda a mídia, em quase todos os comentários que apresenta o Velociraptor, ele está sempre a caçar um hadrossauro, muito maior do que ele, em grupo, ou um protocera a topo. Daí que é refrescante ver um lagartinho sendo presa de um Velociraptor. Claro que toda esta perseguição faz com que um dos lagartos se esconda debaixo do corpo de um dos Tarbossauros e este acorde e intimida o Velociraptor, que, com um dos seus amiguinhos, decide fugir. E um detalhe que é muito realista é o facto de que o Tarbossauro, apesar de ter ficado chateado, ele não persegue, ele não persegue, nem quer comer o Velociraptor. Ele simplesmente está naquela de ah, vieste-me acordar para quê? Pá, sai daqui. Porque os animais são mesmo assim, não são monstros sanguinários, e os dinossauros também eram assim. Continuando, na Mongólia, somos introduzidos à criatura que provavelmente ganhou mais fama por causa desta série, o Mononaikus. O Mononaikus está superbo no que toca à sua reconstrução, sendo muito baseado numa coruja das torres. Este animal apresenta características muito específicas para sobreviver no deserto, mas também de um grupo específico de dinossauros terópticos, chamado Alvarezasauros. Estes dinossauros têm como características braços muito diminutos, mas garras grandes em proporção para o seu tamanho. E ele, basicamente, usa estas garras para cravar na madeira e depois, com a sua língua grande, poder apanhar térmitas e formigas, pois sabemos que os Alvarezasauros eram basicamente os papa-formigas e os tatuos do seu tempo e alimentavam-se deste tipo de invertebrados. A cabeça também é muito peculiar, em forma de uma coruja das torres, e isto tem um motivo válido. É porque recentemente descobriu-se que um parente do Mononipes, que é o Chuvia, acho que disse bem o nome, tem adaptações no cérebro para a visão, mas especialmente para o ouvido. Ele tem uma audição muito sensível e isso é muito comum em aves noturnas. Eles aproveitaram este estudo e fizeram da cabeça dele, da cabeça do Mononipes, em conjunto com as penas, formar um disco facial semelhante a uma antena parabólica que é comum nas corujas. Entretanto, começa a chover e a fêmea fica admirada por ver tanta chuva. E um detalhe que depois eu vejo e que fizeram muito bem foi o facto de que, apesar de ela comer insetos, ela ainda tem instintos predatórios para apanhar presas maiores. Nomeadamente, o facto de que ela tenta apanhar aves primitivas. E claro, com toda esta chuva, que segue talvez um dos segmentos mais bonitos de toda esta temporada, que é o oásis. Primeiro nós vemos uma manada de Bars Boldia, que são parentes do Edmontossauro, ou pelo menos de um tipo de Adrossauros, rumo a um oásis. A cena, entretanto, muda para uma enorme congregação de dinossauros, de todas as formas efetivas, sendo que alguns fazem aparições rápidas, seja mesmo diante de nós ou um pouco mais adiante, como é o caso do Tárquia, que sabemos que vai aparecer na segunda temporada, e o Teres Dinossauro, que apresentam uma plumagem avermelhada, e tem as suas famosas garras enormes. É então que começam a aparecer ainda mais dinossauros. Aparecem Saurópodes, como o Negmetasauro, também aparece o Tita-Mongol, que, curiosamente, não tem o nome de uma espécie válida ainda. Isto porque Free Story Planet gosta muito de usar espécies indeterminadas e as apresenta como, basicamente, sendo um membro de uma família mais alargada de dinossauros. E, neste caso, este grupo de Titanossauros é chamado Tita-Mongol e foi baseado numa pegada enorme que foi encontrada na Mongólia. E, claro, o Mononychus volta, ultrapassando o Saurópode através das suas patas, só para verem quão gigantescos são estes animais. E um detalhe que é muito importante de notar é a forma dos pés destes Saurópodes. Os Saurópodes têm patas muito específicas, sendo que nos Titanossauros eles perderam por completo os dedos, sendo que eles apenas caminham com os ossos do pulso e a pata tem um formato em forma de U com uma pequena garra vestigial em algumas espécies, sendo que essa talvez foi o único criticismo que eu daria ao Dreadnoughtus, porque supostamente sabemos que os Dreadnoughtus não teriam essa garra ou esse pulgar vestigial. E as patas traseiras são como as de uma tartaruga, estão ligeiramente viradas para o lado. As garras apontam um pouco para o lado, que isto ajuda a suportar melhor o peso destes animais colossais, mas também ajuda-os a escavar os ninhos para quando eles porem os ovos. Mas claro que toda esta atração de herbívoros entretanto atrai um predador, o Tarbossauro. E nós vemos como as presas vão aos poucos notando a sua presença e vão-se afastando lentamente, dando-lhe assim espaço para ele beber. E claro, nota-se que o Tarbossauro não vem para caçar, simplesmente para beber, que é outro detalhe que é muito bom de ver, que é o fato de que na natureza por vezes satisfazer a sede é mais importante do que caçar. E como já vos disse, estes animais não são monstros sanguinários que estão sempre atrás de uma presa. Eles também gostam de dormir e descansar, que é outro detalhe que também adorei no Tarbossauro, que é o facto de que se repararmos hoje em dia muitos predadores de topo como os leões, os ursos e até mesmo os crocodilos eles passam uma grande parte do tempo a descansar ou até a dormir. Porque sendo predadores eles não querem gastar muita energia a caçar, apenas o fazem quando é absolutamente necessário. Entretanto, chegamos a um dos segmentos que provavelmente ficou mais famoso do que eu vi no Twitter, que é o segmento dos barbaridátilos que regressam do primeiro episódio. A cena passa-se em Marrocos, pois é daí que nós sabemos a existência dos barbaridátilos que apesar de estarem fragmentados sabemos que é um tipo de nictossauro, do qual, como eu mencinei na minha opinião anterior, tem duas características, cristas muito extravagantes e o facto de não possuírem mãos nas asas, sendo que é apenas aquele dedo grande que suporta o resto da asa. Aqui é baseado basicamente em comportamentos que nós vemos em chocos, mas também em cangurus e em várias espécies de animais, que é o facto de que nem todos os animais vão ter o mesmo aspecto. Alguns machos são mais exuberantes, outros nem tanto. são como é que... Ou seja, como o David Attenborough diz, é o sneaky male, é o macho trapaceiro. Mas a cena, antes de passar por essa parte, passa por algo bastante óbvio, que é o facto de que os barbaridátilos são muito territoriais e agressivos, sendo que um deles literalmente mata outro macho e ele cai do pinhasco abaixo. E é bastante... E é um pouco gráfico vendo... Não há sangue nem nada, mas nós vemos literalmente a criatura a cair dezenas de metros até ao solo. É então que aparece esse macho sorrateiro. O macho é basicamente uma fêmea, só que a única coisa que o distingue é a cor. A cor e o facto de que ele é muito pequeno. Ele é praticamente o tamanho da fêmea. É então que ele tenta chamar a atenção de uma fêmea, só que, em vez disso, ele chama a atenção de um dos machos gigantes. É então que o macho vai investigar e nós pensamos ó bolas, ele vai ser apanhado, vai ser... vai ser apanhado, vai ser atacado ou até vai ser comido. Mas não. O macho maior confunde-o com uma fêmea e tenta impressioná-lo. Do qual este macho mais pequeno recusa e afasta-se aos poucos para depois conseguir, finalmente, apanhar uma fêmea desprevenida e consegue acasalar algo que, por acaso, não é muito representado em mídia, que é o facto dos quase nunca-vemos pterossauros a acasalar. E, por fim, o último segmento, que é talvez o que não é assim tão importante, mas que é sempre bom ver, que é uma manada de sacernossauros a atravessar um deserto de gípsio para conseguirem chegar à costa, do qual está com plantas ricas em sal e de nutrientes. Por acaso, os adrossauros e ornitópodes normalmente costumam ser postos de lado, daí que é muito bom ver que o Prehistoric Planet dá cuidado e detalhe a estes animais, porque eles também eram muito importantes. O sacerdossauro é um tipo de dinossauro ornitópode, supostamente é próximo do griptossauro, acho que disse bem, e ele apresenta um bico relativamente saliente, e tem nas patas da frente um casco, pois sabemos através de múmias de Edmontossauro que estes, assim como outras espécies de Edrossauro, provavelmente tinham apenas uma mão coberta com uma ou duas unhas em forma de casco. A história do segmento é basicamente que a manada utiliza as constelações durante a noite para poderem-se navegar e não perder-se pelo caminho até chegarem à costa, o que é um comportamento baseado em algumas espécies de animais, pois supostamente as baleias e até algumas aves usam as constelações para definirem as suas rotas de migração. Sendo assim, termina assim a minha segunda opinião do Prehistoric Planet deste segundo episódio e tenho a dizer, este episódio é muito bom e até acho que é melhor do que o primeiro simplesmente porque tem algo mágico nos desertos, os desertos Sinossaros simplesmente é um combo magnífico. Pelo que, apesar de ter dado uma nota mais alta no primeiro episódio do 9.8, este para mim acho que é o meu favorito. Simplesmente por causa da estética, da cinematografia, dos efeitos visuais que até acho que foram superiores, mas acho que o primeiro episódio tem, digamos, mais surpresa, por assim dizer, daí que eu dou como nota final um 9.4 do 10.